Lulô, a gente falando de CBM ainda, coloca a imagem pra mim por favor, eu acho que o ápice do CBM foi a imagem dessa figura aí apresentando como gente grande essa égua na hora da categoria, né? Tomás, isso aí me mostrou uma coisa, isso me mostrou o tanto que, primeiro que nossa raça é maravilhosa, né? Você vê um menino desse tamanho, montado numa égua, essa égua, essa égua tem inclusive filha da trilha também, irmã do orgulho, ela é irmã do nobre, irmã própria, irmã do orgulho, filha da trilha, ela foi quinta, se não me engano, ou sexta, ela foi quinta, é um eguaço, uma chadeira pra danar. Eu tava acompanhando pela transmissão ao vivo, e o parque, eu infelizmente na hora lá, na hora mesmo, eu não tava lá porque eu tava mostrando aquela lá em casa, mas o parque foi abaixo, né? Eu vi a prova toda e só de comentar eu fico arrepiado, foi sensacional a apresentação, eu acho que foi das coisas mais emocionantes que eu já tive a oportunidade de ver no Mangalaga Machador, ele, a seriedade do Pedro, um abraço pro Marquinhos, pro Rodolfo, pra toda a família lá, né, Lulô? Vocês que conhecem ele muito bem, né? O Pedro também conhece. O Pedro é aquele menino que nasceu em cima do cavalo, né, gente? Ele é filho do Marquinhos, ao Varenga, todo mundo conhece o Marquinhos do CTE, o Pedro é um cavaleiraço já, tem pra onde puxar, né? O Marquinhos é um caboclo muito bom de serviço. Exatamente. E mostra também que o cavalo nosso é marcha independente. Apertou a turma grande lá, meu filho. Pois é, eu vi. Uma paizinha pequenininha ali, furando e tal. E o mais legal foi a torcida pra ele. Porque ele apresentou e a Ego começou a destacar, ele apresentando bem, ele mantendo a atitude, qualidade da apresentação, hora nenhuma ele deixou a Ego bambear. E na hora da prova de ação, que ele apiou e a Ego ficou parada, na hora que ele foi montar, a Ego mexeu um pouquinho, não escutava barulho de nada. Até a turma que tava jogando parou pra ver ele montar, apresentador, deixou o cavalo fugir, prestando atenção nele, pela torcida, pra ver se dar certo. Na hora que ele montou na Ego, na purgação, parecia o gol do Flamengo contra o River Plate. É.